Pode alterar as definições de volume no seu telemóvel Pixel e usar automaticamente legendas para discurso. O botão de volume encontra-se no lado direito do telemóvel Pixel. Para aumentar o volume, prima a parte superior do botão. Para diminuir o volume, prima a parte inferior do botão. Também pode ajustar o volume, arrastando o controle de deslize do volume para cima ou para baixo. Para ativar ou desativar o modo silencioso ou de vibração do telemóvel, toque no ícone de toque acima do controle de deslize do volume. Em seguida, escolha o modo de áudio que quer. Para aceder a mais controlos de som e vibração, toque nos três pontos abaixo do controle de deslize do volume. Ajuste os controlos de deslize para alterar o volume de multimédia, do toque, das notificações e do alarme. Ajuste os controlos de deslize para alterar o volume de multimédia, do toque, das notificações e do alarme.